Eu sou Camille Giareta Saquetti, sou diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Esse seminário marco zero é um seminário de extrema importância, pois é a primeira vez que nós vamos conhecer, entrar em contato com as pesquisas selecionadas por meio de um edital lançado nacionalmente, que foi conjunto de uma articulação entre o Ministério da Saúde, o CNPq e a Capes. Foram contratadas 71 pesquisas e hoje nós temos aqui 69 pesquisadores que trarão para nós alguns tratarão o início, como serão desenvolvidas essas pesquisas e que resultados posteriormente eles trarão para o SUS. Esse é um momento importante, esse marco zero, pelo fato de que esses pesquisadores eles vão ter uma articulação maior, então um pesquisador ele pode trocar ideia com o outro e fazer com que esses achados e resultados sejam mais robustos, trazendo assim pesquisas mais robustas para o Sistema Único de Saúde, aliás para toda a população brasileira e para o mundo também, porque eu acho que é importante colocar aqui que o Brasil ele é um dos líderes na geração de conhecimento sobre a infecção pelo vírus Zika e então hoje esses pesquisadores além dessa integração, dessa articulação entre todos, eles também, nós faremos alguns ajustes metodológicos que serão importantes para que sejam pesquisas realmente de qualidade. Então esse é o objetivo principal desse evento. Eu acho que é importante eu colocar aqui que o governo federal fez um grande esforço em agir conjuntamente por meio de várias instituições, que é o DECIT, esse Departamento de Ciência e Tecnologia do qual eu faço parte, a CAPES e o CNPq, que colocaram esforços, principalmente recursos no valor de 65 milhões, para que a gente, no sentido de otimizar, nós precisamos otimizar os recursos do governo federal, os recursos públicos.